Minhas cuidadoras, né? A minha esposa e minhas filhas são minhas cuidadoras. Como a distância era minha irmã, Sônia, que infelizmente faleceu 15 de agosto. Mas a minha esposa, Tânia, tem uma característica especial. Ela dirija, ela cuida das contas bancárias, dos contratos, de tudo. Por que isso tudo? Eu não estou enxergando direito. Tem lesão na vista. Isso não se resolve com óculos. Tive isquemia. Aí vem a lentidão de ouvir e saber o que a pessoa falou. Pô, é interessante o dia que eu tive esse troço. Foi como se fosse um tremendo estalo na cabeça. No dia seguinte, a música perdeu a graça. Bem, além disso, sou cardíaco. Há muitos anos que trato do coração, acho que desde a década de 90. E acabei também tendo câncer, né? Há 10 anos ou mais que eu estou tratando de câncer. Bem, a surdez apareceu. E de tanto bater com a cabeça, levar a tombo, etc. E principalmente no lado esquerdo, aqui, aqui. Esse lado aqui, num acidente de carro em Santos, na década de 80. Foi a origem de muitos problemas, inclusive descolamento da base da retina. E aí, o raio-laser entrou em ação. Mas atualmente eu estou muito dependente das minhas cuidadoras. Principalmente minha esposa, Tânia. Que às vezes até exagera. Não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. E aí, eu estou virando criança. Fico fugindo dela para fazer uma coisa ou outra. Mas isso tudo mostra a importância do casamento. A gente já não sabe como será o futuro. E quem envelhece? Um precisa do outro, o casal que envelhece. A minha família, a tragédia foi a morte do meu pai, cedo demais. Minha mãe ficou perdida. Não estava preparada para ser viúva. E eu era o mais velho. Aproveitei tudo que eu podia com meu pai. Aprendi muito. Mas e o meu irmão? Minha irmã? Então, gente, o casamento é uma coisa importante. Formal ou informal. Isso é secundário. Mas ainda com as leis existentes. O ideal é a gente encontrar alguém com quem possa viver décadas e quando o sol se põe no oriente, né? Ela não pode errar. Aí é geografia. A gente tem o ombro um do outro. Um casal se completa. E eu, de uma maneira especial, dependo muito dela. O que significa, meus amigos, que eu só vou onde ela puder ir, a menos seja aqui num raio de 300 metros, ou aqui ou em volta de algum pronto-socorro. Tchau.